Ó, eu vou falar, espírito. Se der processo, é você que vai responder, viu? Na hora que for gravar, isso é minha avisa aí, que hoje eu tô meio doido. Da cabeça, eu tô meio doido. Parece que tá torta essa câmera. Muito brilho aqui. Ou é base que eu passei demais? Pode começar? Pode. Eu tenho que começar com a falsidade, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Essa falsidade é... É, espírito. Eu faço isso aí direto. Então, vamos lá. Ah, você gravou isso aí? Então, eu não vou pedir pra se inscrever no canal, não. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte. Eu levei tanto chifre que virei especialista em corno. Todo mundo já sabe, né, que eu dou aula e faço palestra sobre cornologia. Mês que vem estarei em Campinas. Quem quiser, vai lá no meu estragando, arroba lopesdilo, que eu dou palestra de como superar a dor de corno. E lá no meu estragando, uma moça lá de Marília, chamada Claudete. A Claudete, minha gente, ela tá sofrendo muito porque o marido dela largou ela pra ficar com uma moça de 19 anos. Ela tem 36 ou 37, alguma coisa assim. Minha filha, tá nova, viu? Para com isso. Ainda bem que você pediu pra mim passar pra você o conhecimento de como esquecer esse amor aí. Porque você provavelmente não gosta de chiclete mastigado, né? Ou mascado, né, espírito? Você não gosta, né? Então, vou fazer você esquecer. Antes disso, eu vou falar que eu descobri mais uma espécie de corno. Não sei nem se eu falei aqui no canal que é tanto corno que eu falo. É o corno secretário eletrônica, minha gente. Você sabe como é que é? Sabe, espírito? Você liga lá na casa da... Eu vou falar como homem, tá? Você liga lá na casa da tua quenga, da tua ex quenga, pra falar com ela, pra resolver um negócio de processo. Quem atende é o outro corno, o corno substituto lá, que é o corno secretário eletrônica. Ele fala assim, não, ela não pode atender não, pode falar comigo mesmo. Ai, você corna assim lá no inferno, né, espírito? Né? Então, vamos lá. A Claudete lá de Marília está sofrendo muito. Ela queria uma dica. E eu vou ensinar para você, Claudete. Mas se você quer homem também, que levou chifre, você pode seguir os mesmos conselhos. Siga esses passos que eu dou, que você vai esquecer dessa peste dos infernos. Que isso não é amor, não. Ela diz que lá no Estragando, diz que é amor. Mas não é amor, não, minha filha. Isso aí é uma desgraça que apareceu na tua vida. Eu vou passar o passo a passo. Vamos lá, rapidinho. Vou até aproveitar mais o palco aqui. Gente, fala o seguinte. Você aí, para ela, diretamente para ela, né? Mas se você quiser usar, igual eu falei, pode usar. Mulher é o seguinte, dona Claudete, fala o seguinte. Você que é uma moça, deve ser bonita, não sei. Não tinha uma foto lá no seu perfil? Tinha uma foto de um cachorro? Não sei por que coloca foto de cachorro? Ou de fulô? Não sei. Coloca de luto logo, já que está morrendo. Então, pensa assim. Você vai se concentrar. Presta atenção, peste, que eu estou falando com você. Você vai se concentrar agora. Pensa no seu ex, que ele te trocou por uma bunduda de silicone de 19 anos. Pensa nele, está pensando? Fecha os olhos. Eu não posso fechar, que eu estou gravando. Fecha os olhos. Você pensa no rosto dele. Isso. Pensou? Agora pensa no corpo inteiro dele. Pensou? Isso. Continua pensando, pensando, pensando. Agora você imagina ele com um paletó. Um paletó todo cheio de faixinhas assim, de gravata. Pensou? Isso. Grave isso na sua mente. Agora, em seguida, você pensa num caixão. Desse de defunto. Um caixão de defunto. Pensou? Pensa. Tenha medo não, filho. Não é pecado não. É para esquecer. Pensou no caixão de defunto? Isso. Pensa no caixão de defunto, de uma cor avermelhada, igual a esses mofos das Casas Bahia. Pensa nele. Pensou no caixão? Isso. Pensa. Pensa. Ah. Agora você vê aquele suporte de pôr caixão. Imagina o suporte. Isso. Agora você imagina o caixão no suporte. É passo a passo. Tem que ser passo a passo, senão não dá certo. Viu, minha amiga de Marília? Agora você imagina o seu ex deitado no caixão. Imaginou? É com a mãozinha assim, com o crucifixo amarrado no dedo. Assim, ó. Assim. Ele lá, olhando para o céu assim, com a boca meia aberta, com o nariz cheio de algodão. Imaginou? Essa é a técnica melhor que tem. Aí você olha em volta várias pessoas. Só que a de 19 anos não foi no velor dele. Você imagina isso aí, como se fosse verdade. Coloca na sua mente, como se fosse verdade. Não acha graça não, peça que é sério. Aí você imaginou. Muita gente chorando. E você está lá, vai pegando a mão dele, gelada. Quem bate a caçuleta fica gelado, né? Tu vai colocar a mão lá no pensamento. Isso aí tudo no pensamento, gente. E na consciência, no subconsciente. Na consciência e no subconsciente. Aí você imagina aqueles homens de preto chegando e fechando o caixão. Naquele lugar que é chamado de casa de luto pelos testemunhas de Jová, que é o velório municipal da sua cidade. E começa o cortejo indo para o cemitério. Não tire, foque, foque isso na sua cabeça. É para você esquecer ele. Você sabe que é para esquecer. Você está enterrando ele. Entra no cemitério. Não imagine aquelas covas lindas, não. Aqueles negócios de cimento, de mármore, não. Imagine um buraco mesmo. Daqui esse buraco, uma valeta. Os cabos soltam o caixão com a corda. E você fica observando. Está prestando atenção? Senão você não vai esquecer da sua vez. Isso. Daí o pessoal lá no interior, lá em Marília, tem uma tradição de jogar terra. Cada um joga um pouquinho de terra. Você joga pela quantidade do amor que você sentia. Que eu já sei que era forte. Você pega dois bocadinhos de terra e joga em cima do caixão. Dois bocadinhos. Com dó ainda. Com dó. Mas finge que está chorando. Para o pessoal em volta ficar olhando. Joga lá. Dá o coveiro. Vai com a pá, com o cigarro, fumando. O coveiro é assim. Coveiro com o cigarro na boca, fumando. E todo mundo indo embora. Acabou, minha filha. Enterrou. Agora você tem que fazer uma oraçãozinha, tá, gente? Para finalizar. Você, homem, também pode fazer com a sua ex, tá? Enterra ela. Aí você faz uma oraçãozinha bem do coração mesmo. Que ele vai desaparecer da sua vida. Aí você fala, o nome dele era Kleber, né? Sei lá que nome que era. Eu esqueci. Vá com Deus e Nossa Senhora. O capeta na frente. Tocando viola. Resolvido o seu problema, minha filha. Mas pensa nisso todo dia, nesse enterro. Pensa todo dia. Agora, se você ficar entrando na conta dele do Facebook e criando um perfil falso para ver como é que ele está, aí, minha filha, não vai adiantar nada esse treinamento que eu dei para você, viu? Desgraça. Desculpa, moça. Desculpa. É que eu me empolgo muito, assim, com tanto corno que eu lido. Que, pelo amor de Deus, tem que enterrar o ex na mente. Tem que enterrar para esquecer. Não poderia ser assim, gente. Devia ser uma coisa mais simples. Mas lembre-se. A terra precisa de adubo. Ficou bom, Espírito? Ficou? É. Uhum. Ah, eu estudo sobre isso. Eu entendo de corno, né? Corno é assim mesmo. É. Só faltava ela de noite desenterrar o defunto agora. Aí lascou para nós, né? Vamos falar que eu sou mentiroso. Quer tirar um print? Ficou bom.